Olá meus amigos minhas amigas aqui do meu canal muito bom dia hoje uma quinta-feira chuvosa vocês podem perceber aí que o tempo está feio aqui ó já faz uns dois dias aqui que está chovendo aquela garoa aquele friozinho e agora eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui do que a gente tá fazendo hoje aqui ó e aqui fogão a lenha hoje estamos cozinhando aqui um feijãozinho ali aqui uma carnezinha ó ó tá vendo aí ó aqui uma meia hora mais ou menos o feijão está cozido ó e vou colocar aqui um fogo aqui ó tá vendo aí ó que gostoso né que gostoso morar no sítio e tem um fogãozinho a lenha assim para a gente cozinhar uma carninha um feijãozinho fazer uma feijoada aí ó ó que gostoso aí ó bom então gente e essa é a rotina de quem mora no sítio né que tem um feijãozinho para cozinhar então usa mais o fogão a lenha né porque a comidinha fica mais gostosa né eu não sei se fica mais dizem né que fica mais gostosa uma comidinha feita assim no fogão a lenha e daqui a pouco a gente vai almoçar né já com feijãozinho cozido a carnezinha e aqui nessa área de serviço aqui ó tá vendo aqui ó é uma área de serviço aqui é onde tem um fogão a lenha e aqui vocês estão percebendo essa mesa aqui ó aqui é onde eu gravo slime ó pode ver aí nos vídeos aí ó vocês vão ver aqui o cenário aqui da onde eu gravo a slime nessa mesa aqui ó e olha que bonita aqui ó e os pés de banana aqui ó tá vendo banana ali tá saindo um caixa de banana ali ó tá vendo lá ó tá vendo lá ó ó ali tem um pé de conde tá vendo ó lá na frente lá ó aquilo lá é conde ó e ali em cima também ó tá vendo lá o pé de mamão ó o pé de mamão ó ó o pé de mamão ó o pé de mamão e aqui ó o pé de abacate ó ó ao e ali ó ali tem um pé de mamão ali tem um pé de abacate ó e lá é abacate ó lá em cima lá llama ó ó o pé de abacate a gente já odeio bastante abacate ali Daquele pé ali Ali a área Da casa A área lateral, né Porque a frente fica lá Naquele portão lá Lá é a frente da casa Porque eu tô filmando aqui pelos fundos da casa Tá vendo aí Então Aqui a área de serviço Tem o tanquinho aqui Aqui É o tanque Máquina de lavar Aqui é uma pia Ó Isso aqui é casca de abóbora Já foi de cascado, né A mulher é de cascou aqui Pra cozinhar Abóbora E aqui vocês estão vendo Uma cestinha aqui, né Com coisas Aqui do sítio Aqui, ó Tem o mamão Tem Tem banana E tem umas batatas aqui, ó Tá vendo Aqui eu vou mostrar mais uma coisa aqui pra vocês, ó Uma cesta aqui com banana Isso aqui é banana Isso aqui é banana daqui, ó Que a gente colhe aqui mesmo Porque tem vários pés de banana aqui, ó Então a gente quase não compra banana aqui Porque Todo mundo aqui tem plantações de banana, né Então a gente Cole a própria banana aqui Pra comer É isso aí, gente Já mostrei aqui Um pouquinho aqui Da nossa vida aqui no sítio E muito obrigado, tá, gente Um abração a todos Tchau 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 Tchau